Quanto negro abre essa gás Te inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos E nos ajudar a bater 4 mil inscritos aqui no YouTube, gente Isso aí Então fiquem com o vídeo aí Eu sei que tu vai gostar pra grama Acabamos de tomar um cafezinho no Pingo Doce Agora estamos saindo, indo embora E é isso, gente Estamos Agora a gente vai lá no shopping Vamos nascer Umas roupinhas pro Zion Porque ele ganhou um cartãozinho de vale-presente Que ele quase perdeu Ele ganhou Então vamos lá Pegar umas coisinhas pra ele E depois Acho que a gente vai no mercado de novo na vida Em algum Pingo Doce Porque tá com uma promoção E a gente quer muito aproveitar Só que eu vou fazer um vídeo a parte desse Pra mostrar as nossas compras pra vocês Chocada A gente vai no shopping Mas não é No shopping Onde é que a gente vai, mãe? No fórum No fórum fica onde? No Imbra Passeio Passeio Chegamos Coimbra E saímos bem Bem Na tentação de todo imigrante Que chega aqui em Portugal Ó Primário Que vez? Eu acho que é um grande prazer. É 110. Ah, tá bom. 110? De 5 a 30 anos. Tá ótimo. É um desses então. É um deles. Tá bom. Um deles? Um deles. Um deles. Um deles. Um deles. Um deles. É, pro verão não vai dar. Aqui, ó. O que que tá vendo? O que tá Zezeda? Até o colher. Eu já venhei, só. Sim, mas não, você não serve um pai. Não, não dá. Você tem de criança. Fala aí. Onde estamos indo? Estamos indo na plenária. Sai assim. A perdição. Vamos ver quanto de... Como é que fala? Prejuízo vai dar no dia. Em mim não. Não tem prejuízo nenhum. Hoje é só necessário. Coisas pro Zion. Tem muita coisa necessária na minha vida. Não. Enquanto a Claudia procura roupas, o Zion briga com as roupas. Tentando fechado. Um canvurú. Não sei... Como é que se chama aqui? Não. 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 Em qualquer lugar que a gente vai, a gente vai pegar um mackizinho, né? O McDonald's. Mostra o que você comprou. O Mc Donald's. Mostra o que você comprou. Uau! Uau! Spider-Man! Agora vamos esperar aqui Pra pegar um Um sorvetinho Gente, na primária que não tá aceitando muito banco A gente teve que levantar O valor pra poder E pagar, que senão a gente não ia conseguir levar nada Então Saibam que não Que não estão aceitando A gente foi tomar um sorvetinho Também um gelado no McDonald's E eu vou mostrar aqui o banheirinho É muito legal, gente Isso daqui é pra adultos com crianças Pra não ir nos adultos mesmo Aí tem a porta do adulto com a criança Lixeira O papel Aqui, ó, um espelho bem grandão Aqui no espelho, ó Tá dizendo o sabão A torneira E aqui no outro lado é o O ar pra secar E aqui Aqui tá o banheiro, ó Aqui o do adulto E aqui da criança Ó, o da criança É bem pequenininho Mas é mais fofa Ó, um pro outro Não precisa apertar É só botar a mãozinha embaixo Não tá funcionando Ó Ó Seu Já saímos do fórum de Coimbra Já fizemos as nossas cobrinhas Coisinhas pro Zion Tomamos um gelado também Eu falei pra vocês lá no banheiro Que eu mostrei É Encontramos um grande amigão Lá em Coimbra também É, não mostramos ele Mas a gente encontrou um amigo É, do Jonathan Do... Do... Do WhatsApp, né Do grupo do WhatsApp Do grupo do Telegram E a esposa dele não pôde estar Vocês vêm numa próxima da Lila Nós veremos Com certeza E assim É... A gente tá indo para a Leiria Agora de volta São... 4h35 da tarde E a gente tem culto Às 5h30 Então... Pra quem não sabe Nós mudamos de ministério, né Trocamos de igreja Nós lá no Brasil Estávamos acostumados Com uma igreja de visão apostólica E aqui estávamos participando De uma igreja Com visão presbiteriana Não que seja uma visão ruim Ou errada Mas... A gente... É... Tava... Seguindo, né Nessa... Nessa igreja Mas encontramos essa Que é o Mevan Ministério Mevan Que acredito que a maioria de vocês Deve conhecer pelo Pastor Luiz Hermínio E... Agora estamos no Mevan Com a visão... Apostólica Novamente Tivemos que dar uma pausa Porque o Zayno passou mal Ai, gente Toda viagem é a mesma coisa Zayno sempre enjoa Mas antes Quer dizer, antes não Enquanto a gente estiver fazendo a nossa viagem De volta pra casa Eu vou mostrar o que a gente comprou Porque eu sou ansiosa Não consigo Não mostrar logo Aqui o moletomzinho Do Homem-Aranha Esse daqui é tamanho 6,7 Porque eu experimentei nele E ficou bom Então a gente comprou tudo 6,7 E ele foi 9 euros, tá, gente? Compramos duas calças Ó, cada uma foi 4 euros E... Uma cinza e uma preta E essa daqui é tamanho 4,5 E essa daqui é tamanho 4,5 também Comprei um pack de... Sutiãs? Três, ó E foi... Jonathan comprou esse óculos aqui, ó Foi 19,90 E ficou bem bonito, né? Ele ficou gato Toma vida Ó, de gado Meu Deus Eu pego Coisa linda Aqui cuequinhas Eu acho que a gente tinha mostrado as coisas da CA pra vocês Ó Foi 5,99 E... E o packzinho de meias Eu trouxe também aqueles da Patrulha Canina Que foi 7,99 Aqui tem calça jeans, ó Duas Uma cinza e uma azul E foi 20 euros as duas Eu achei muito bom Esse daqui foi lá na CA Os outros que eu mostrei foram na Primark Eu mostrei de novo as roupinhas da CA Eu não pude colocar no vídeo As cenas que a gente gravou dentro da CA Mostrando e falando os preços pra vocês Porque tem música na CA E aí... Da direitos autorais no vídeo do YouTube Então agora fica melhor Porque daí eu consigo mostrar tudo pra vocês Bem bonitinho Bem direitinho As coisas que a gente ganhou Que a gente comprou, né? Que a gente ganhou Coloca pra ganhar coisa, eu acho Ó, aqui tá as notinhas, ó Eu vou passar devagarinho pra vocês verem O valor total ali Deu 48,76 Como a gente tinha o cartão oferta, né? Deu 30 euros de desconto Pagamos apenas 18,76 Lá na Primark E na... Me enganei, gente É na CA, tá? Pagamos 18,76 Na CA Na Primark A gente comprou duas calças Um caderno ali De pintar Que o Zion Kiss É... O moletomzinho dele E o meu conjuntinho de sutias Deu 33 euros Ó Aqui, vamos ver Aqui pra vocês verem O Zion que eu mostrei pra vocês O caderninho que ele comprou Vem dois caderninhos Com figuras pra pintar E um lápis Você gostou? Sim Foi você que escolheu? Que bom, então Que bom! mudando Somos Baby, the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had to take Without you, I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah, it's best for me and me Essa é a aliança que vale mais Jesus é o motivo Como o próprio Jesus dizia, trabalhar e não pela comida que perece Mas para aquela comida para sempre E ela estava dizendo, para isso que vale a pena trabalhar Ela estava dizendo Então meu marido Essa aliança vale mais Ele pode me dar O que homem e um desse mundo pode me dar Jesus é a minha felicidade Então o vídeo foi esse, gente A gente também esqueceu de fazer o fechamento do vídeo Mas assim, a gente estava vivendo o dia O dia foi bem gostoso, como vocês viram E é isso, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Deixa o teu like Te inscreve no canal E ativa o sininho para receber notificações Comenta, compartilha Exatamente, compartilha Nos ajuda a chegar a 4 mil inscritos aqui neste canal Um big beijo e até o próximo vídeo Tchau